Camei, comei, comei com o cabide de meiota Eu fiquei molhadinha na hora Eu vou ter que sentar, sei que tu gosta Vai lido, cabide, gosto dos maloca Vai lido, cabide, gosto dos maloca Puxa, puxila, puxila nas costas Radinho na cintura Golias e pra trás Só caçando, só caçando, só caçando Só caçando, só caçando, só caçando, só caçando Vai lido, cabide, gosto dos maloca Vai lido, cabide, gosto dos maloca Ela só quer quem é do corre 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 É, o cabide, porque tá de perder Se não tiver conta dela nem olha pra você Hoje não vai lido, cabide, tu vai ter o que merece Vai, aquece, vai, aquece Vai, menina, sobe e desce Vai, aquece, aquece Vai, menina, sobe e desce Vai, aquece, vai, aquece Vai, menina, sobe e desce A gente vai te pegar, mulher, então não vem sai Tô, tê, 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 tê Radinho na cintura, golezinho pra trás Só caçando, só caçando, só caçando Vai lindo cabide, gosto dos maloca Vai lindo cabide, gosto dos maloca Ela só quer quem é do corre 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 É, o cabide porque tá de perder Se não tiver conta dela nem olha pra você Hoje não vale do cabide, tu vai ter o que merece Hoje não vale do cabide, tu vai ter o que merece Vai, aquece, vai, aquece, vai menina, sobe e desce Vai, aquece, aquece, vai menina, sobe e desce Vai, aquece, vai, aquece, vai menina, sobe e desce O cabide vai te pegar, manhã, então não tem saco Tchau, 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 tchau